Tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus, passando aqui para desejar um ótimo dia para todos vocês. Partiu agora adorar um nome que está acima de todo nome, Jesus. Hoje vai ser na minha casa espiritual, estou muito feliz e muito alegre por isso. Partiu adorar o Senhor Jesus, vai ser extraordinário, vai ser benção. Você, de perto aí, de Madureira, te convido para ir lá adorar a Deus comigo. Partiu! Partiu! Partiu!